Gente, tô voltando da academia agora. Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu tô atendendo a minha irmã para o emagrecimento, né? E eu tava explicando pra ela que assim, não adianta ela querer, né? Na cabeça dela, ela acha que só comendo saudável ela vai conseguir o emagrecimento. Ela tá aí na academia, sabe? Tá toda lá empolgada. Aí eu pedi pra ela contar o que ela está comendo e também a quantidade. E assim a gente vai ajustar ao objetivo dela que é a perda de peso. Ela quer transformar a gordurinha marrom em gordura bege. Sabe a imagem do post que eu fiz ontem? Pois bem, é isso lá. Aquilo lá que eu vou cuidar e ajudá-la. Então a gente vai adequar o plano alimentar que ela gosta, que ela tem acesso.